Sintra já não se visita só numa tarde ou num dia. A Sintra pode-se visitar durante vários dias, uma semana até. Existe toda uma multiplicidade de atividades, no caso dos parques de Sintra, a visita guiada, as visitas guiadas temáticas, visitas para públicos diferenciados, como também os passeios de charrete, em determinadas ocasiões, jantares ou eventos, que podem ser feitos também nos espaços em Sintra. Mistérios, lendas, história e muita natureza, tudo isto numa vila dizem a mais romântica de Portugal. A quantidade de palácios, mosteiros, igrejas ou castelo são o espelho de uma mensagem que os antepassados deixaram de parte importante da história do país e da humanidade. O Palácio da Pena, tal como o Parque Evolvente, dão a Sintra o mais importante testemunho do romantismo em Portugal. A singularidade do palácio e a história documentada dos reis que por aqui passaram tornam este espaço místico. O Palácio da Pena começou por ser construído como um sonho pessoal do rei Dom Fernando II, portanto um senhor de origem alemã que veio para Portugal para casar com a rainha portuguesa, com a Dona Maria II. Sendo um sonho pessoal, ele investiu grande parte da sua vida na construção do palácio, desde os mais pequenos detalhes até aos maiores efeitos visuais. Acaba por ser um grande ícone português, no geral, não só para quem habita à volta do palácio, mas também para quem vem de fora, porque congrega aqui os vários estilos arquitetónicos diferentes. Esta variedade não é por acaso. A casa de veraneio de Dom Fernando II é então uma viagem pelo mundo. Por isso mesmo, desde o caminho à entrada principal, tudo é pensado ao pormenor. Se os corredores se transportam para uma viagem pelo mundo, o tristão à entrada dá as boas-vindas aos convidados do rei. E é em todos estes estímulos, estes cenários criados num único espaço, que se revela o movimento romântico. Dom Fernando II, sedento de imaginação, está em constante mudança. No fundo, a dar vida a este edifício e a quem o visita. O romantismo tem sobretudo a ver com a criação de cenários, porque uma das ideias base deste movimento e cartístico e cultural que chega a Portugal, sobretudo no século XIX, é precisamente a de provocar emoções e sensações. Além disso, para estimular a imaginação, não só através dos cinco sentidos, era necessário conseguir estimulá-la através, por exemplo, de viajar na imaginação, viajar até países tão longínquos como a China, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão. E qual seria então a melhor maneira de o fazer? Obviamente, não só mandar plantar aqui espécies exóticas vindas de todas as partes do mundo, que constituíam, obviamente, também as coleções do próprio rei, mas também recriar estes ambientes no interior do palácio. Ou seja, também vamos encontrar uma sala indiana, uma sala árabe. E assim sendo, então, esta casa de verão, que era o Palácio da Pena, permitia conhecer todo o mundo e várias partes da história, sem sair, obviamente, da casa de férias. Não só vai buscar coisas à época gloriosa dos descobrimentos, à época gloriosa da história de Portugal, como também tem um pouco de época medieval também, que o Dom Fernando adorava, aliás, viajar na sua imaginação, até aos tempos dos cavaleiros. Como, ao mesmo tempo, é também marca da última geração da família real. Portanto, do neto do Dom Fernando, Dom Carlos, e da sua esposa, Dona Amélia, e, obviamente, dos dois filhos, destacando o mais novo, Dom Manuel II, último rei de Portugal. O Djeto do Dom Fernando, e, obviamente, dos dois filhos, e, obviamente, dos filhos, e, obviamente, dos dois filhos, e, obviamente, dos do todos, e, obviamente, dos dois filhos, Nem sempre a vida deste palácio foi tão rica, já que a sua construção não inicia com este rei artista. O segundo ponto mais alto da Serra de Sintra já tinha aqui um mosteiro desde o século XVI. Nós sabemos que um mosteiro construído ainda no início do século XVI pelo rei Dom Manuel I, para celebrar o facto do rei ter visto aqui a chegada de Vasco da Gama de uma das viagens da Índia, foi um mosteiro muito importante na época, mas que obviamente foi perdendo alguma da sua importância. Nós sabemos que o mosteiro teria já bastante arruinado desde a época do terremoto de 1755 e mais tarde, no século XIX, o Dom Fernando vai encontrar aqui obviamente a estrutura do mosteiro, muitos dos elementos decorativos do Manuel I que eram tão importantes para esta época da história e então o que ele decide fazer é readaptar o mosteiro como parte interior, parte privada, onde só a família real iria e depois acrescentar aquilo que nós chamamos de Palácio Novo, portanto toda a parte social e parte também de serviço. Diz-se ainda que Dom Fernando gostava tanto de envolver as pessoas e os ambientes que reconstruiu o Castelo dos Mouros, edificado no século VIII ou IX, para oferecer aos habitantes da vila uma vista e um edifício histórico. Mas se a vida e a história deste rei não se esgota, também o próprio nome do Palácio não escapa às histórias envolventes de Sintra. O Palácio da Pena, quando toda a gente acha que algo digno de pena aconteceu aqui, na verdade tem o seu nome, a sua origem na penha, que sustentava uma antiga capelinha que aqui se fez ainda na época medieval para celebrar o facto de ter aparecido uma imagem de Nossa Senhora nesta penha. Com o tempo esta penha, na escrita, perdeu o seu hogar e transformou-se numa pena e então este mosteiro de Nossa Senhora da Pena surge já com o nome de pena que mais tarde será também herdado pelo Palácio da Pena. Todo o Palácio está integrado na penha, ou seja, a penha é o suporte, são os alicerces do antigo Mosteiro e mais tarde o Palácio e nós sabemos que ele foi mandado construir, foi sendo construído usando esse suporte e daí que possamos encontrar e surpreender-nos muitas vezes quando só visitamos o Palácio porque vamos encontrando estes grandes rochas em granito que estão no fundo a fazer de paredes de contrafortes a todo o edifício. Música Música A Vila, desde os remotos tempos, foi escapatória para reis e rainhas. Estando bem perto de Lisboa, começou a ganhar importância e hoje o património existente é prova disso mesmo. Sintra, obviamente, estando perto e sendo mais fresco, funcionou sempre como zona, não só para a agricultura, mas também para veraneio. E isto faz com que desde sempre tenham sido construídos aqui determinados edifícios ligados à realeza, aos governantes e, obviamente, a todas as pessoas que vinham com eles. Por exemplo, se um rei decide construir uma casa de veraneio aqui em Sintra, também muito bom para caçadas até certa altura, toda a nobreza vem atrás do rei nessa altura e, portanto, começam a surgir muitos outros edifícios, sejam outros palacetes nobres, não diretamente reais, mas nobres, como também alguns outros monumentos ligados à vertente religiosa. E é toda esta riqueza cultural que atrai milhares de visitantes diariamente a Sintra. Palácio da Pena, Castelo dos Moros, Palácio de Monserrate, Convento dos Capuchos, Palácio Nacional ou Quinta da Regaleira, são locais imprescindíveis para quem quer conhecer Sintra. E se a serra complementa este cenário, também os agentes turísticos procuram oferecer mais e melhor aos curiosos. Os charretes são um clássico de Sintra. Sintra não seria a mesma sem as charretes. Sintra não seria a mesma sem a capacidade de inovação, que recentemente também surgiu, com um outro tipo de veículos ecológicos, elétricos, que sobem a serra sem qualquer tipo de ruído, o que também é uma oferta muitíssimo válida. O nosso conceito é um pouco diferente. O que nós tentamos é encontrar turistas que nos chegam ou por marcação, ou porque nos abordam diretamente na Turislua, e pretendemos recebê-los como quem recebe um amigo em casa. Com um visual semelhante aos táxis na Índia, os tuc-tuc também chegaram a Sintra. Estes veículos são a mais recente oferta a quem quer passear pela vila. Os tuc-tucs vêm de Lisboa, porque já começaram a trabalhar em Lisboa desde maio deste ano. Os tuc-tucs são uma forma muito original de visitar centros de interesse turístico, monumentos, paisagens magníficas que temos em Lisboa. E, obviamente, que Sintra é um dos pontos mais bonitos de Portugal e é uma tentação trazer essa oportunidade também aos turistas de Sintra. Toda a gente acha piada aos tuc-tucs. Tuc-tucs, porque, como lhe explicava há pouco, fazem um barulho ao circular. Tem o design que, não sei se se constatou, mas são design náutico, um design desportivo e tem sido uma euforia aqui em Sintra e Cascais também. O tuc-tuc para onde as pessoas pretendem tirar fotografias, o tuc-tuc para onde aparece um ponto que suscita a curiosidade dos visitantes. O tuc-tuc é uma espécie de receptor de amigos e é esse o conceito que queremos imprimir. Queremos diferenciar, diferenciar. Não queremos fazer nada que já exista, porque o que existe é muitíssimo válido. Há alguns circuitos, há aquilo que é habitual. Nós vamos às praias de Sintra, que frequentemente nos é dito que não sabíamos que havia praias em Sintra. Os turistas, quando vêm a Sintra, pretendem a pena, pretendem o castelo, pretendem os movimentos mais visíveis e raramente sabem que existe um mar aqui a 10 minutos, num circuito que é muito interessante porque passa a montanha, a exuberância do verde e de um momento para o outro estamos com um mar imenso ali mesmo ao lado. Vamos até às azanhas do mar. Um sinal de que aqui o turismo, apesar de preparado, continua a apostar nas milhares de pessoas que procuram este destino. Como é o caso do Talking Heritage, que está a entrar em funcionamento nos vários parques de Sintra e, obviamente, todos os mapas expressivos, com todas as indicações dos sítios que se podem ver, permite ao visitante explorar à sua medida, não ter que ouvir tudo ou saber tudo, mas sim explorar determinados pontos que talvez lhe interessem mais e, obviamente, ser o próprio visitante a construir o seu percurso em Sintra durante um dia, durante uma semana, durante o tempo que pretender ficar. Uma vila que está inserida em roteiros nacionais e internacionais ou não fosse património mundial da humanidade. A classificação pela Unesco foi feita em 1995 e muito especial. O que está classificado em Sintra pela Unesco e o que foi muito, muito importante neste aspecto foi o facto de não se considerar um monumento ou uma árvore ou um parque, mas sim o ambiente de Sintra. Este ambiente do romantismo, que é, sobretudo, criado no século XIX, mas que, obviamente, se alimenta de épocas passadas de ocupação, fez abrir as consciências para o facto de tudo deveria ser gerido em conjunto e não por tutelas separadas. Portanto, o que se pretende preservar não é um monumento ou dois monumentos, mas sim todo o ambiente. Uma responsabilidade para Sintra, mas também uma maior necessidade de unir esforços. E, por isso mesmo, ao nível da gestão, tudo foi repensado. Em vez de uma entidade responsável para cada edifício histórico, é criada apenas uma com função de gerir estes organismos como um todo. Era necessário medidas que pudessem abranger e equacionar o espaço de uma maneira muito igualitária. Assim sendo, consegue-se criar toda uma rede de comunicação entre os vários monumentos, não só a nível dos transportes, a nível da venda, por exemplo, de bilhetes e acolhimento ao visitante, a nível do turismo no geral, de acolhimento ao hoteleiro, que é muito importante e que nunca existiria se não tivesse sido esta classificação conjunta da Unesco. Todo o misticismo que se respira em Sintra está em volta desta terra de lendas. Conhecidas e popularizadas pelos próprios habitantes, há histórias que cativam qualquer um. Sintra, ou como diz a lenda, Monte da Lua, é uma delas. Não tem valor científico, mas há muitas lendas à volta da Serra de Sintra. Uma delas é que as sombras do luar projetam formas que foram atribuídas no passado à existência de bruxas e de seres esotéricos ou seres pertencentes a outros mundos. É uma serra com algum mistério. Há zonas da serra em que o sol não alcança há anos, porque estão em permanente sombra. A lua cheia na Serra de Sintra é um cenário digno de ser visto. E, portanto, sempre foi, essa relação com a lua sempre lhe atribuiu aqui um certo mistério. Da antiguidade, Montes da Lua, Serra da Lua, Serra das Bruxas, muitos nomes foram atribuídos à Serra de Sintra. A verdade é que ela tem apenas 500 metros de altura, não é muito alta, mas tem caminhos muitíssimo esteriosos. Há zonas que têm uma gestação exuberante, raramente encontrada noutros cenários de serra. Portanto, Sintra é única, Sintra é um património da humanidade, como vê ali na placa, e nós gostamos muito dela, portanto também não viríamos cá a fazer nada que pudesse tocar esta beleza natural que aqui existe. A par dos mistérios da Serra de Sintra, também as donzelas estão no centro destas lendas. Provavelmente a mais conhecida de todas, e que tem várias, digamos, versões, é a lenda de setiais, ou as lendas de setiais, que na sua generalidade falam de uma princesa moura. Aliás, há várias lendas com princesas mouras aqui em Sintra, que se teria apaixonado pelo cavaleiro cristão, e que ao longo de todo este desenrolar desta história de amor que acaba tragicamente com a morte da princesa, teria soltado sete vezes Ai. E que então, ao sétimo Ai, tendo morrido, quando esse sétimo Ai se liberta... ...o famoso palácio de setiais, que se encontra na zona um pouco mais abaixo, na serra. Portanto, quando sabemos, não há nenhum documento que fale exatamente que isso era verdade e que foi exatamente assim. Existem outras versões, desde que era um campo de centeio, portanto, setiais, até que era o facto de ser um lugar onde se trenavam setas. Obviamente que a tradição popular foi fazendo as suas voltas e reviravoltas em todas estas lendas, mas que, sendo isso mesmo, sendo lendas, conferem toda a magia a esta Serra de Sintra. Cada recanto em Sintra tem uma lenda associada. Os dois irmãos em São Pedro de Sintra, que, não sei se já passou, mas encontram uma sepultura ali ao lado da rotunda do Ramalhão, onde estão duas cabeças de pedra, sugerindo que ali estão enterrados os dois corpos, que, diz a lenda, estarão de facto. Esses dois corpos ali enterrados pertencem a dois irmãos que amavam a mesma donzela e se envolveram de amores com a mesma donzela, desconfiando ambos de que a donzela teria um outro amor. Um dia confrontam-se naquele espaço, naquele que era um campo, na altura, em duelo e matam-se, ferem-se mortalmente e só depois, no meio da escuridão, descobrem que, afinal, o amante da sua donzela era o próprio irmão. Diz a história que o cavaleiro de Montserrat, sendo alguém que já estaria mais próximo da religião cristã, se incompatibilizou com o alcaio do Castelo dos Mouros e, a certa altura, ter-se-ão então envolvido num duelo do qual resulta a morte deste cavaleiro cristão. E diz-se também que, tendo este cavaleiro cristão sido considerado um mártir pela população local, teria-se então erguido uma capela em honra deste cavaleiro cristão que se estaria originalmente no sítio onde, mais tarde, se vem a construir uma outra capela, já, sim, essa do século XVI, com o nome da Capela de Nossa Senhora de Montserrat e, mais tarde, o Palácio de Montserrat. Mas lá está. Isto é o que a tradição oral diz. Nós não temos, propriamente, documentação que nos prove que foi exatamente assim. Uma terra que orgulha quem aqui vive e quem trabalha diariamente com estas histórias. É não só um prazer poder conciliar aqui tantas pessoas vindas de partes diferentes do mundo, como também, obviamente, trazerem o seu contributo e as suas memórias memórias daquilo que levam daqui, portanto, das fotografias, das experiências, daquilo que aqui passaram. Eu não moraria noutro local. Eu moro cá há 30 anos e não moraria noutro local. Sinta é uma espécie de centro de universo para mim e para algumas pessoas aqui à nossa volta. Pessoas que gostam muito de Sintra, que acham que Sintra é mesmo aquele sítio. E, de facto, é o único. Morar aqui tem tudo ao dispor. Tem uma montanha fantástica ao dispor, uma praia absolutamente fantástica ao dispor, monumentos e uma história que nunca se esgota. E, para mim, Sintra é o centro do universo. Centro do universo para uns, para outros uma versatilidade que vai desde a serra ao mar. Já foi palco de histórias reais da nobreza, de narrações literárias e até de cinema. Aos amantes da história, aos casais apaixonados ou aos simples viajantes, Sintra pertence-lhes. Afinal, é paisagem cultural da humanidade. Aos amantes da humanidade. 399 euros por mês, sem entrada, manutenção incluída e ainda oferta do sistema de navegação. Aos amantes da humanidade. Aos amantes da humanidade. Aos amantes da humanidade. Mas Shamina. Aos amantes da humanidade. Tinta toa humanidade. Hotéis Vila Galé. Estar sempre perto de si é a nossa missão. Nós muitas vezes queixamos-nos de que os órgãos de comunicação social só fazem eco daquilo que é negativo, daquilo que é menos produtivo e sem dúvida que nesse aspecto a local visão tem tido um papel bastante importante, diversificado e diferente no sentido de fazer o apelo, de ressaltar e de realçar aquilo que nós temos de bons, os nossos valores, a nossa cultura, as nossas tradições. Eu juro que é a vossa preocupação.